A polícia recapturou mais dois presos que fugiram do CDPM2 na fuga em massa do dia 12 de maio deste ano. Carlos Alexandre Bruno da Silva e Manuel Júnior Monteiro Bastos. Eles foram presos na Avenida das Torres por policiais da ROCAM e estavam armados. Com a prisão dos dois, sobe para três o número de recapturados, mas 32 detentos ainda estão foradidos. E uma disputa entre facções rivais foi o motivo de um triplo homicídio em um sítio na estrada de Balbina, interior do Amazonas. Pelo menos 16 pessoas participaram desse crime. As imagens das câmeras de segurança de um posto de combustível na BR-174 mostram quando um grupo de criminosos sai em comboio. O destino? Um sítio no distrito de Balbina, em Presidente Figueiredo. O crime foi em março deste ano. Foi quando Alexandre de Oliveira Lemos, o Ala, acabou assassinado. Ele seria o alvo do grupo, segundo a polícia. Mas os criminosos também mataram duas pessoas da mesma família. Os irmãos Keis e o John de Maquiné Pereira e Alexandre Maquiné Pereira, um terceiro integrante da família, Eduardo Maquiné, também foi baleado e continua internado. A equipe da facção do Comando Vermelho, sob o comando de Alex Padeiro, organizou quatro carros por volta de 16 integrantes que chegaram ao local. Detectaram o Manoala e mais duas pessoas, as quais foram executadas como, digamos, queima de arquivo, porque verificaram e reconheceram as pessoas que estavam fazendo parte do ataque. A polícia prendeu a dupla acusada do crime no fim de semana. Na semana, Alexandre Campos da Costa, o Alex Padeiro e Márcio Orlã Silva de Jesus, o Gordinho, foram presos no porto da Ceasa. Eles voltavam de um município, em um dos carros usados no triplo homicídio. Alex Padeiro é apontado como o mandante do crime. Os assassinatos no sítio desencadearam uma onda de homicídios no mutirão, a área onde há disputa entre facções rivais. Toda essa situação do triplo homicídio se deu a partir do momento que foi dada uma ordem de João Branco para tomar a área do mutirão. A partir de então, os traficantes associados a Gelson Carnaúba uniram forças. Um dos envolvidos, Rodrigo Pinheiro de Souza, foi morto em uma emboscada dentro de um motel na zona norte de Manaus. Um outro suspeito, Menison Berzerra Gomes, também foi baleado e sobreviveu depois de se fingir de morto. Segundo a polícia, ao todo, 16 pessoas são suspeitas de integrar a quadrilha, responsável pelas mortes. Alexandro é considerado um dos líderes da facção de Gelson Carnaúba, o Mano G. Ele e Márcio Orlan responderão pelos crimes de triplo homicídio qualificado e organização criminosa. A dupla foi levada ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. A Polícia Federal apreendeu 632 quilos de drogas em uma lancha que vinha da Colômbia. Sete homens foram presos, cinco são colombianos. Entre as drogas, 567 quilos de maconha do tipo skank e 64 quilos de cocaína. A lancha também foi apreendida. Os presos foram autuados em flagrante por tráfico internacional de drogas e estão à disposição da Justiça Federal. Em Parintins, 15 metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidos esta madrugada. A apreensão aconteceu na madrugada de hoje. A madeira ilegal era transportada em 12 caminhões que foram abordados pela Polícia Militar. Como o motorista não apresentou nenhuma documentação, a carga acabou apreendida e o Ibama foi chamado. Então a polícia chamou, a Ronda chamou e eu fui até lá e detectei que a madeira não tinha nenhuma procedência, não tinha o documento de origem florestal. Então aí, né, vai fazer os procedimentos administrativos, traz para cá para fazer a cubagem. Mas não é apenas a extração ilegal de madeira que preocupa o Ibama aqui na nossa região, como essa que foi apreendida nesta madrugada. O órgão trabalha como informação, segundo a qual, criminoso das facções que atuam no Amazonas e no Pará, estariam invadindo extensões de áreas florestais aqui na nossa região, na fronteira com o Pará, para explorar madeira ilegalmente. Há uma informação também de que o crime organizado, tanto do Pará quanto de Manaus, do Amazonas, estaria indo para o ramo da extração ilegal de madeira. Você já tiveram essa informação? Já, nós já tivemos a informação, mas por isso que nós, toda vez que vamos, nós sempre estamos com a Polícia Militar, que elas fazem, enquanto fazem o trabalho deles, de polícia, nós fazemos a questão de Polícia Ambiental. Segundo o Ibama, um auto de infração foi lavrado e a multa aplicada está acima de R$ 20 mil. Até o final da tarde de hoje, o proprietário da madeira ainda não havia se apresentado ao órgão. A seguir tem futebol, a classificação do Manaus e do Nacional na Série D do Brasileirão. A gente volta já já.